Chegamos em Macambira no finalzinho da tarde, só que a gente não está indo exatamente para a cidade, a gente está indo mais para um lugar meio natureza, então nós seguimos mais um pouquinho até a noite, até um povoado, uma cidadezinha muito pequena chamada Pedra Mole, isso mesmo, Pedra Mole e água dura tanto baixa que fura. Brincadeira, a gente parou aqui na praça da cidade, uma cidade super pequena, e nem vimos direito o que tem em volta, porque fica mais próximo de onde a gente realmente quer chegar aqui em Sergipe. Mas antes de seguir e continuar a nossa trajetória, vamos tomar um cafezinho da manhã gostoso, tem aqui um pão sírio, atum com milho e requeijão, suco de goiaba e a melancia que eu comprei, eu comprei uma melancia, gente, dessas pequenininhas, porque a grande não cabe na nossa geladeira, e ela vem sem caroço, olha que legal. Gente, olha o tamanho da melancia. Só assim para a gente conseguir comer, porque a grande é impossível, porque a gente não dá conta e não cabe na geladeira, essa aqui vai dar para poder comer tranquilo. Paramos o motorhome aqui, olha, do lado de uma igrejinha, numa praça, e essa cidadezinha é tão pequena que deve ter uns 4 ou 5 quarteirões parecidos com esse aqui, olha. Bem tranquilo. E a parte boa, né, de parar em cidade, assim, no interior, é que mesmo quando a gente chega à noite, a gente não gosta de chegar no lugar que a gente vai dormir à noite, mas mesmo chegando à noite, sempre é muito fácil encontrar a igreja e parar do lado da igreja, geralmente é bem tranquilo. Toda cidadezinha pequena é assim, muito tranquilo. Sempre tem uma igreja, não importa o estado do Brasil, talvez até fora do Brasil também, vamos descobrir em breve, mas é sempre muito simples. Acha a igreja que você acha onde parar para dormir. Ah, me corrigindo, a cidade é um pouquinho maior do que o que eu falei, deve ter uns 10 quarteirões. Brincadeiras à parte, mas é um modo de dizer, né, óbvio que é um pouquinho maior que isso, mas ainda assim é bem pequenininho. Olha as estradinhas que esse marido me enfia, tudo para quê? Para escalar, estamos indo para a Pedra da Arara, onde é um ponto muito importante de escalada aqui no estado de Sergipe. Estamos chegando, pelo menos segundo o Google Maps, estamos no caminho. Agora vamos descobrir se a gente está no lugar certo ou não quando chegar lá. O Renan desceu aqui do carro porque chegamos numa porteira, e é isso, né? Sabemos se estamos no lugar certo? Não, mas vamos continuar seguindo. O GPS fala que a gente tem que dirigir por mais 450 metros até chegar nessa tal Pedra da Arara, e aí depois talvez fazer uma trilha até o ponto de escalada. A gente está pegando uma estradinha, minha gente, que é estreita. Olha isso. Isso sem ter certeza se estamos no lugar certo. Tem as camas fora e a curvinha da estrada aqui. Eita! Os galhos. Ah, tem um monte de coisa aqui no painel. Mas tem uns galhos secos batendo quando a gente passa. Chegamos no final da estrada, exatamente no ponto onde o Google Maps está marcando a Pedra da Arara, e não tem nada. Na verdade, tem um rancho aqui com alguns porcos, mas não tem nenhuma pessoa para que a gente possa tirar dúvida, perguntar, nada. E aí, olhando melhor no Google Maps, na parte visual do mapa topográfico, não na visualização comum, né? Parece que a gente ainda está meio longe. Estamos a cerca de um quilômetro e meio em linha reta, né? Então, certamente aqui não é o local. Vamos ter que descobrir, porque agora, pelo Google, não dá. Temos que, sei lá, voltar um pouco a estrada, perguntar para alguém. E olhei no croquis, o nome é Fazenda Capitão, onde a gente precisa ir. Bom, a gente revisou aqui o GPS, olhando pelo satélite, né? Para ver certinho o que a gente fez de errado. E descobrimos que o errado foi o Google. A gente, na verdade, vai ter que voltar. Não um, não dois, não três, mas 34 quilômetros. Com o diesel fresco que está, né, gente? Não é muito barato não se perder. Mas... O que acontece? A gente veio para essa cidadezinha aí, água... Pedra, pedra, pedra molha aí. Por parecer ser um ponto próximo, no entanto, a gente deveria ter pego uma outra estrada lá de Macambira que não passa por essa estrada, pedra molha. Então, a gente vai ter que estar toda uma volta enorme, por mais que seja próximo, não tem caminho. É, basicamente, tinha a montanha, a gente está de um lado dela e a gente tinha que estar do outro. É isso, né? Mas, como dizem os geólogos, não existem montanhas no Brasil, somente montes. É só montes. É, senão vamos ser cancelados aqui. O povo chato da geologia. E já enchei o nosso saco, por conta disso. A gente fala de montanha. Nossa, a gente subiu na montanha e tal. Ah, mas não tem montanha. Mas tudo bem, vocês entenderam. É um morro aí que a gente está do lado errado e a gente vai ter que dar todo um rolê de volta. Acabou de passar uma mulher aqui que nos reconheceu, viu que a gente tinha passado por aqui já tem meia hora, agora estamos passando de novo. Ela perguntou se a gente estava perdida. Aí falamos que sim, queremos ir para a Pedra da Arara. Aí ela falou, ah, é comum. É comum o Google Maps mandar o povo para cá e se perder e tudo mais. Aqui é bem difícil. Aí ela nos deu as coordenadas, falando, não segue o Google, segue o que eu estou te falando. Vocês vão reto aqui, viram à direita, vão reto. Na segunda direita, vocês viram, vão ver plaquinha e tal. Vai ser bem mais próximo, mais rápido do que dar toda essa volta aí. Então vamos seguir o que ela está falando. Ou pelo menos tentar, né? Vamos tentar. O máximo que pode acontecer é a gente se perder de novo e a gente volta. Mas ela disse que está muito perto, aqui a gente não sabe o caminho. Já falou que daria para ir a pé daqui, mas se não sabe, é bem complicado. Então vamos seguir o que ela falou. Passar aqui por essa vila e a gente vira as direitas. Chegamos na plaquinha que indica onde que é a Pedra da Arara. Temos que seguir por esse caminho aqui e essa plaquinha está bem mais confiável que o GPS. finalmente, acho que agora sim chegamos. Chegamos! No ponto de partida para a Pedra da Arara, porque daqui para lá tem que pegar uma trilha. Agora sim estamos prontos para ir. Anderla está estacionada. Nosso caminho é por ali. Descendo. Vamos que vamos fazer essa trilha. Chegamos nessa parte aqui da trilha em que a gente tem que tomar uma decisão. Para cá tem um riozinho, aqui tem uma placa escrito bem-vindo à Pedra da Arara e aqui do outro lado tem uma pedra também. A gente agora está analisando para ver o que faz sentido. Se a gente tem que seguir por aqui, se a gente segue para lá, se essa pedra já é pedra de escalada ou não. Vamos ter que pensar um pouco. Eu acho que a gente precisa passar pelo rio olhando o guia de escalada e ir naquele sentido. Temos que passar por um segundo rio para chegar e é isso mesmo. No guia de escalada está falando exatamente isso. O problema é que esse rio aqui a água está barrenta e aí dá um pouco de medo de ficar sem rio e a gente está pôr no pé, né? Chegamos na rocha, só que aqui ainda não tem rio a gente tem que continuar andando pela trilha porque esse morro de pedra aqui a pedra da Arara é enorme. Olha isso. Tem para lá, para todo canto. Vamos continuar indo andando aqui a rocha à minha direita e o rio à minha esquerda. A gente vai margeando. Olha que lugar louco, minha gente. Bonito demais. Já estou gostando. Depois de uma meia horinha de caminhada chegamos no primeiro setor, o setor 3, que é onde tem as vias negativas. Olha só aqui onde começa a via. pelo croquis, essa primeira aqui é um oitavo B, ou seja, é uma via difícil, bem difícil. Enfim, o Renan falou que ele vai tentar, essa daqui vai mandar, vai super brincadeira. Eu vou nada. Eu vou para lá. tem uns três setores andando mais à frente. Todas as vias aqui são negativas. Estão vendo que aqui é um buracão e aqui é um teto. E aí tem que fazer essa virada de teto para continuar subindo até ali. Olha a parada. Vamos ficar nesse setor por aqui. Eu até me animei em fazer uns negativos, começando por essa via aqui que é um quarto grau para aquecimento e aí as outras vias tem várias aqui de sexto grau que é o meu nível que nem é muito difícil mas também não é super fácil como um quarto. Mas tem umas outras lá para sétimo, oitavo grau lá para o começo. E outros setores como eu falei mais para frente mas a gente vai amanhã para lá. Para otimizar o tempo vamos ficar brincando por aqui. E aí é a parada. Uhul, que rápido, hein? É, de boa. Olha, aqui três costuras a terceira já é a parada. Agora vamos para outra via estamos nos hidratando aqui. Hidratando bastante, né? Trouxemos um balde de água basicamente. Cinco litrinhos para ninguém falar que a gente não está bebendo água. E essa barriga machucada aí? Vixe, pois é. Tirei a camiseta UV porque a gente está na sombra e mesmo na sombra aqui está calor para caramba mas aconteceu isso aqui. Ainda bem que a pele se regenera, né? Ele é todo concentrado observando qual vai ser o move para como vai sair que já vai para a terceira via e essa também é meio negativo. Escalada por mais que não pareça aí no vídeo é muito mais psicológico do que físico porque o legal da escalada é justamente isso é um quebra-cabeça onde colocar a mão o pé fazer um move porque em muitos movimentos não exige força e sim técnica a posição o equilíbrio esse tipo de coisa então antes de começar a escalada a gente fica analisando já pensando onde que eu vou colocar mão e pé em toda a trajetória da via. Cansei Mas foi bem, pô Não tem gana Não tem gana Falta a gana Olha, ele deu uma paradinha para descansar que ele subiu daqui do chão até ali Nossa, cansei Bracinho da fraca Agora ele vai retomar Música Juhu! Fim de tarde, vamos voltar pra Vanderlust, porque a gente não sabe nem como que a gente vai fazer pra dormir hoje, onde que a gente vai dormir, onde que a gente vai pegar água. Vamos ver se o pessoal aí da fazenda nos deixa a gente ficar, pegar um pouquinho de água, que seria ótimo. Quer ver se você quer vir pra cá amanhã de novo, né? Lógico. Vamos conseguir água, aqui na fazenda tem um poço d'água, a gente colocou uma mangueira e pela ação da gravidade a gente vai conseguir pegar, ela tá mais alta, o carro tá aqui um pouquinho mais baixo. Ó, fiz uma instrução, já tá saindo água aqui, vou colocar aqui na nossa caixa d'água, hein? Já era. Vai ser bem devagarzinho, mas vai. Enquanto a água enche, porque vai demorar um pouquinho, né? Já que ela tá enchendo sem uma bomba, só na pressão da gravidade, vou fazer comida, tô cortando cebola aqui e vou adiantando a nossa gentinha. Caixa d'água cheia, gentinha pronta, ó, eu gostei. Um frango com cebola, com abobrinha, que a gente apelidou de abobrão porque o negócio era gigante, e arroz. E aí, trabalhadores! Hoje começamos o dia com um cafezinho da manhã diferente, nós estamos testando receita de overnight oats, que é basicamente aveia com leite adormecida. A gente colocou ontem à noite na geladeira, misturamos esses dois ingredientes, aí mel, colocamos mel também. Virou tipo esse negócio aqui. Virou esse negócio aqui, ó, tipo uma papinha, porque a gente já tá na xipa, mas já acabou o pano. Na xipa do café da manhã. É. Porque assim, acaba primeiro as coisas de café da manhã, e aí depois acaba as coisas de almoço, jantar, então a gente tá na xipa do café da manhã porque acabou o pano. Mas vamos ver se esse negócio ficou bom. É bom. É bom? Eu gostei. Então, é o que importa. É uma alternativa, aí, pra nosso iogurte. Quando não tem iogurte. Não é um... não se parece com iogurte, mas tem sustância. Tem sustância, é o que importa. Nós estamos em Macambira, no interior de Sergipe, e paramos o motorhome do lado de uma estrada, no meio de uma área rural, onde só tem fazenda, 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 porque ontem nós visitamos a Pedra da Arara, que é um ponte de escalada muito legal aqui em Sergipe, que fica naquela direção ali. A gente parou o motorhome ontem numa fazenda, até onde a gente pegou água pra gente poder passar os próximos dias. No entanto, ela não pegava internet, 4G. Então, a gente resolveu pegar a estrada e parar num ponto, no primeiro ponto, onde a gente encontrava um sinalzinho. E encontramos. Por isso que a gente passou a noite por aqui mesmo, porque durante a noite, né, depois que a gente faz comida, toma um banho, a gente trabalha no computador pra ir, sim, depois dormir, etc. Gente, o legal, né, é que diferente do centro-oeste e norte, onde a gente sofreu muito com internet, aqui no nordeste a estrutura de internet é bem melhor. Por exemplo, esse lugar aqui, que tá bem longe, né, de uma cidade, pega internet em vários pontos da estrada, pegava internet e até tem internet boa, 4G, que dá pra assistir vídeo, dá pra postar as coisas também. Isso no centro-oeste e norte do país seria praticamente impossível. De volta à Fazenda, capitão, hoje a gente vai explorar novos setores e novas vias de escalada, que a gente não foi ontem, ó, tudo certinho, bora fazer a trilha. Da onde a gente parou o carro até onde começam os setores de escalada que a gente quer ir hoje, são mais ou menos uns 30 minutos de caminhada, mas é bem tranquilo, a gente só tem que atravessar um rio duas vezes. Acabamos de encontrar um cara armado aqui no meio da trilha, com uma espingarda grandona, mas ele tava só caçando o Mocó mesmo. É um animal parecido com o Preá, que tem bastante aqui na região, tá tudo certo. E aí, né, depois que eu vi o cara, assim, com essa espingarda grandona, eu fiquei pensando, até comentei com o Renan, moço, não é essa mira aí não, né, imagina uma bala perdida no meio da trilha, mas eu acho que ele vai tá mirando mais nos bichinhos que eu acho que é pequenininho, né, espero que não erre o alvo. Chegamos aqui no setor 4, chamado de fissuras, hoje o Renan vai escalar por aqui, ontem ele escalou ali no 3, que era de negativos, e antes mesmo dele começar a escalar, a gente já começa a brincar de detetive e tentar, né, montar, assim, um quebra-cabeça pra entender onde que a gente tá. Por quê? Quando a gente chega num lugar de escalada, geralmente a gente pega um negócio chamado croqui, que é como se fosse um mapa desse setor, e mostra um pouco as vias, né, as subidas de escaladas que tem por aqui. Aqui nesse setor fissuras, a gente viu já que tem algumas vias que são interessantes da graduação do Renan, porque o problema de entrar numa via muito mais difícil é que ele não vai conseguir fazer e aí tem que abandonar a via, enfim, não é legal. Então, a gente chega aqui e começa a procurar. Só que no croqui tá lá falando, qual que é, mas não tem aqui uma plaquinha pra mostrar, ó, essa daqui é a via tal. Não, você chega aqui, aí você bate o olho na parede, bate o olho no mapinha, bate o olho na parede, até tentar ver se você tá no lugar certo e se a via que você tá vendo no mapa é essa daqui mesmo. Ó, estamos com o guia de escalada aqui da galera do Scala Caju, que fez todo esse mapinho, ó, tem como chegar, tem os detalhes das vias, estamos aqui, ó, no setor fissuras, onde estamos mais ou menos aqui, ó, olhando pra via 8. Aqui embaixo tem um pouquinho mais de detalhes sobre essa via. Aí a gente bate o olho na pedra, compara com a foto aqui no guia, olha pra pedra, e acho que é essa mesmo, acho que é a via 8. olha a chapeleita ali, ó. Agora, passar a primeira costura com o clipe chique, pra garantir que eu já saia seguro, parece uma pescaria. E é mesmo, porque isso aqui é uma vara de pescar adaptada. assim eu já saio daqui de baixo protegido, porque olha o tamanho, se eu levo uma vaca e caio aqui, não é muito legal, né? Pronto pra me dar segue? Pronto, sua vida está em minhas mãos, bora escalar. Depois do rapel, como que a gente pega a corda que está lá em cima? Puxa. Só puxar, ó. Corda! Caiu. Agora a gente junta ela de novo aqui, colocamos em cima desse plástico pra proteger a corda, não ficar muito em contato com a terra e tal. E agora vamos para a outra via. Aquela via é a chamada Platô Pra Lá, e agora a gente vai fazer uma outra via chamada Pedra Solta, que é aquela número 8, que eu mostrei ali no croquis e tal, que boa parte dela é negativo e é um sexto grau. Então não é muito difícil, mas tem esse fator negativo que deixa mais interessante. A gente vai fazer muita gente, né? Eu vou ficar aqui fazendo só a segurança, que vai fazer a via o Renan mesmo. Cadê o Pedra da sua boca? Caralho! Caralho! Escalha de boca fechada! Pedra quebrou aqui, a Pedra é um pouquinho quebradíssima, entrou na minha goela. Na verdade, sério? Imagina sem gasgar isso. Não é? Eita porra! Esse bloco aqui, ó, tá solto? Totalmente solto? Não, não esse. Esse aqui. Não parece uma coisa só, né? Eita porra! Eita porra! Caralho! Tá tudo solto aí, né? Uhum! Quer abandonar? Acho que é bom. Tá com sua malha rápida? Tô solto. Não! Tô tomando? Cuidado aí, pedra! É, sabia pra usar o nome, Pedra Solta. Caralho! Uou! Acho que eu vou abandonar ela. Não vou continuar, não. Melhor. Perigoso, olha isso. Tamanho da rocha. Isso que é importante ficar pacete mesmo pra quem tá aqui embaixo, viu? Ah, agora tô com um cagaço. Imagina se esse bloco inteiro aqui, ó, se desprende. É. Abandona que é melhor. Lembra que eu falei que não era legal entrar numa via muito difícil? Porque abandonar dava trabalho? Quando a via tem a mesma graduação, mas é perigosa, às vezes tem que abandonar também. Eu até conseguiria fazer em termos de dificuldade, mas se ver o tamanho da rocha, isso é que foi o que se soltou. Mas tem uma outra do lado, que é mais ou menos desse tamanho que eu precisaria me segurar e eu vi que ela também não tava muito firme. Então, acho que melhor. Tem tantas outras vias pra lá, né? Melhor abandonar essa daí. Vamos abusar da sorte. Isso aqui é uma parte da rocha que caiu. Ela, quando chegou aqui, se quebrou em vários pedaços. Mas imagina isso aqui na cabeça. Ou mesmo a menor. É esse pedacinho que se formou. Por isso que é muito importante capacete. Voltamos aqui pra Wanderlach e estamos o quê? Pingando de suor. Tá quente! Então, acho que uma cachoeira vai ser mais que bem-vinda. A gente vai tentar chegar na cachoeira da Macambira. Se der, né? Porque a gente se perdeu tanto pra chegar aqui. Não, mas eu acho que agora vai ser mais fácil. A gente tá próximo de lá. Acho que menos de 10 quilômetros, né? Espero que sim. Então, vamos ver. Olha, essa região aqui tá mal mapeada pelo Google. Porque olhando o trajeto pro Google, ó, a gente coloca em rota aqui. Olha o rolê que ele está nos mandando fazer. Mais de uma hora pra dar toda uma volta. Só que, se a gente olha aqui, porque aqui, ó, aparentemente, nesse modo de visualização, não tem estrada que liga a cachoeira da Macambira. Macambira, aqui. Mas se a gente vai em satélite e aí vai aproximando, a gente vê que existe sim uma estrada que liga daqui ali. Então, vamos seguindo a estrada e pelo sentido mesmo, porque aqui o Google não funciona. É, qualquer coisa a gente pergunta pra galera que a gente foi encontrando no caminho. Bem-vindo à cachoeira. Gente, faz tempo que a gente não vai numa cachoeira desde Roraima. Então, bom que a gente vai conseguir tomar um banho, tirar essa poeira toda que eu estou imundo. Olha que legal. Aqui tem cara de ser aqueles lugares que só funcionam no final de semana, porque tem toda uma estrutura aqui, mas aparentemente não tem ninguém. E vamos ver onde é a tal da cachoeira, né? Aqui já dá pra entrar na água. É, aqui tem essa corda pra dar um pulo na água, mas eu acho que... Eu acho que nós estamos na parte de cima da cachoeira. É, também tem essa impressão que eu estou sentando barulho lá pra baixo. É. Olha, tem negócio de rapel aqui. Ah não, de tirolesa. Será? O que que é isso? Ah, tem um cabo de aço. Tem um cabo de aço aqui, mas que liga aquela árvore até essa aqui. Não tem cara de ser tirolesa, não. Olha a cachoeira que a gente falou. Estamos na parte de cima. Agora vamos descobrir como que desce. Estamos aqui na parte de cima e parece que aquele poço ali embaixo parece ser bem bacana. Então vamos descobrir como que chega lá. aqui tem uma passarela de onde nós estamos pro outro lado do rio. Passa aí, Laís. Vai. Vamos tentar descobrir alguma passagem por aquele lado. Porque aqui é bem alto, tem bastante vegetação. Acredito que não seja por aqui. É aqui mesmo. Chegamos na cachoeira. Uma pena que a água é meio escura. Será que já se foram a época de cachoeiras cristalinas? fauna norte do Brasil que tem? Então veremos. Vamos ver. Ainda tem muito pra gente rodar. Mas uma coisa que a gente não sabe é será que a água aqui é quente ou que começa a ficar gelada? Vamos descobrir. Tem muito musgo. Quanto a temperatura da água não é quente, né? Já se foi as cachoeiras quentes de Tocantins mas também não é gelada igual em Minas Gerais. É um bom meio termo. Dá pra refrescar. Melhor cachoeira de 2022! Eu adorei! Apesar de não ser água cristalina o fundo é meio escuro e tal a queda é perfeita. não é nem pequena demais a ponto de não fazer massagem nas costas nem grande demais a ponto de te esmagar ali embaixo. Na medida perfeita ideal fiz massagem em tudo nas costas nos braços nas pernas curti. Agora vamos pegar a estrada? Bora! E o bom de morar no motorhome é que do lado da cachoeira a gente já está em casa. Muito bom maravilha! Agora vamos nos trocar pegar a estrada rumo Aracajira. Chegamos em Aracaju e aí a gente procurou um ponto no Ioverlander que minha gente é quase um camping olha isso quantidade de motorhome tem combi tem ônibus tem van tem camper tem tudo você pode fazer aqui um teste tem até trailer você pode vir aqui conhecer todos os tipos de motorhomes olha esse daqui Jesus amado essa pessoa está morando aqui caramba nossa a pessoa tem um micro ônibus e não contente e ainda tem uma caixa extra né caraca e aqui a gente está bem de frente para o mar porém bem longe também acho que aqui deve ser tipo o São Miguel do Gostoso que da orla até o mar mesmo tem uma distância boa mas amanhã no claro vai ser mais fácil da gente ver a gente chegou numa fome mas numa fome a sorte é que ontem eu fiz um pouquinho de arroz a mais e um pouquinho de abobrinha a mais também aí sofre tem uma linguiçinha agora para a gente para comer porque a gente estava realmente faminto nossa muito bom tá bom tá gostoso né o melhor tempero do mundo que é a fome essa parte aqui que tem a patinha maior aí é a que tem mais carne aí quebrando essa parte aqui você consegue chegar ó uma carninha que dá para dar uma mordida porque o resto é mais você vai chupando o que vai ficando ó que dá hum 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 que dá para dar uma mordida que dá para dar uma mordida que dá para dar uma mordida